E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oxe Nossa senhora Estou filmando tudo Ah moleque Pode discutir o peso Pode fazer o que quiser Vamos medir e pegar o peso Vamos pegar o peso, vamos medir Vamos medir Cadê? 10 quilos 10 quilos Tira a foto dele Bem bonito Tira a foto dele Tira a foto Pega a minha máquina Tira um pouco de foto dele Não Pode ser 10 quilos 5 Na